Boa tarde, só para fazer aqui uma breve contextualização, esta conversa está inserida na semana da ESAD, na aceleração dos 30 anos da faculdade, e também está contextualizada ao evento que nós demos o nome de Triálogos, um ciclo de conversas mais informais em torno da gestão cultural. A nossa convidada é a professora Susana Nascimento Duarte, obrigado, tudo mais, pela participação por aceitar o convite, e nós demos o título a esta conversa de pensar o papel do arquivo audiovisual e digital contemporâneo na gestão e na programação cultural. Fazendo só uma breve nota introdutória sobre o percurso da Susana, a Susana é doutorada em Ciências da Comunicação pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Nova, e é professora aqui na ESAD, e coordenadora também do recente mestrado em Artes da Som e da Imagem. É também membro do Instituto de Filosofia da Nova, onde integra o CineLab, e foi uma das organizadoras do ciclo de encontros, o que é o Arquivo, uma iniciativa da Videoteca de Lisboa. Mais uma vez, obrigado. Obrigada, Eouto, pelo convite. Agradeço muito a vossa iniciativa e, pronto, interamente grado nela. Muito obrigado, também da minha parte. A primeira questão que queríamos fazer aqui à Susana era, perante o seu percurso académico e olhando de uma forma também retrospectiva para ele e do profissional, notamos que o arquivo tem uma marca distinta. Olhando então assim para trás, de que forma é que surge este interesse em pensar o arquivo particularmente ligado ao património audiovisual? Na verdade, surgiu integrado, ou no contexto da minha investigação de doutoramento, na medida em que me interessavam pensar alguns gestos artísticos no cinema, um pouco por contraposição àquilo que eu identifiquei, ou que eu nomeei na minha tese, como o arquivo digital e audiovisual contemporâneo, no sentido de, no fundo, de serem gestos que podiam significar propostas de contra-arquivo, de alguma maneira. Ou seja, como se, partindo, e este era um pouco o centro da minha tese, ou pelo menos era uma das noções fundamentais, partindo desta identificação do arquivo com esta ideia de que ele pode coincidir com aquilo que é o saber ou a produção de pensamento de uma determinada época, como é que vamos olhar para ele, se vamos olhar para ele em termos daquilo que são os seus conteúdos, ou se vamos olhar para ele a partir daquilo que é a sua estrutura, daquilo que é a sua, no fundo, a sua própria existência, a sua modalidade de existência. E, portanto, há um filósofo muito interessante para pensar isto, que é o Michel Foucault, num texto chamado Arqueologia do Saber, que talvez vocês conheçam, já é um texto muito antigo, de 1969, mas que é um texto muito importante para refletir sobre estas questões do arquivo, precisamente porque, no fundo, ele propõe esta noção, que é a noção precisamente de Arqueologia, como uma forma de perspectivar aquilo que é o saber de uma determinada época, ele estava a estudar, precisamente, a história das ciências, na altura, estava a fazer uma história do pensamento das ciências, e percebeu que o que ele estava a encontrar de relativamente raro e diferente no pensamento associado, precisamente, a algumas ciências como a medicina clínica, a psicologia, etc., que ele estava, no fundo, a identificar como sendo questões de conteúdo dessas ciências, ou seja, eram ligeiramente diferentes em termos de conteúdo, ele depois percebeu que tinha a ver, na verdade, com o ponto de vista em que ele estava a olhar para elas. E esse ponto de vista ele chamou Arqueologia, na verdade, porque ele não estava propriamente a olhar para elas precisamente nessa perspectiva do conteúdo, ou seja, do que elas estavam a dizer, mas do modo como elas, no fundo, estavam a ser estruturadas, não é? Como é que, ou seja, qual é que era, na verdade, o tipo de enunciados que elas estavam a produzir, ok? Pronto, então ele vai olhar para estas, para este saber, não é? Através desta transformação que ele próprio identifica, que é, então, em vez de olharmos para, no fundo, os conteúdos da ciência, vamos, antes, olhar para a sua forma, digamos, neste sentido. Então, isto significa uma espécie de nova perspectiva em relação à história, não é? E em relação aos documentos, pronto, na verdade, ele depois transporta isto, não é? Para um novo olhar sobre a história e sobre os documentos e vai nos dizer, então, que, ao invés de olharmos, não é, para os documentos como sendo a possibilidade de reconstituir, não é, de alguma maneira, aquilo que a história foi, originariamente, não é? Vamos olhar para esses documentos, no sentido de eles serem, no fundo, a forma de atribuir sentido, não é, àquilo que são monumentos e traços mudos e inertos que o homem deixou, não é? Vamos fazer ao contrário, não é? Vamos olhar para os documentos, não é? No fundo, para os textos, para o que eles chamam de enunciados, como se eles pudessem ser entendidos como elementos mudos, ou seja, vamos anular a dimensão de conteúdo e vamos começar a manipulá-los e a organizá-los, não é, a perceber como é que podemos estabelecer relações entre eles e, na verdade, a partir deste olhar, no fundo, perspectivar a história de outra maneira, então a história surge, não propriamente como qualquer coisa que nós vamos descobrir a partir dos documentos, no sentido de que eles reenviam, não é, para a possibilidade de reconstituição de uma origem, como os homens viveram, etc., a uma determinada altura, mas a história, de repente, aparece a partir do modo como nós organizamos e estruturamos os documentos, no fundo, é um bocadinho esta a ideia, pronto. E, nesse sentido, aquilo que é possível dizer e pensar numa determinada altura tem a ver com isto, não é? Portanto, para ele, o saber de uma determinada altura é identificado com esta forma do arquivo, não é? E significa que, em determinados momentos, certas coisas podem ser ditas e pensadas e, portanto, outras não podem, portanto, ficam fora, digamos, do arquivo. Estão percebendo o que eu quero dizer, não é, pronto. Então, o que é que me interessava aqui? Interessava-me a possibilidade de olhar para o cinema, não é? Como, ah, pronto, e a arqueologia era, obviamente, uma forma de estabelecer alguma distância em relação a este saber de uma determinada altura, não é? Ou seja, como ele se colocava fora, não é bem fora, mas numa perspectiva que não é do saber que está realmente a ser produzido, mas da sua estrutura, isto permite, de facto, uma espécie de outro olhar, um olhar que é crítico, não é? De alguma maneira, porque nos permite ver o próprio modo como nós pensamos num determinado momento, ou seja, as condições de possibilidade, estou a perceber deste saber, deste pensamento de uma determinada altura. Pronto, e então, o cinema, estava-me aqui, pronto, e ele depois, enfim, o Foucault também deu um bocado das ferramentas todas nesse sentido, mas ele depois, obviamente, que também a arqueologia faz isto, não é? Ao mesmo tempo, é uma possibilidade de um olhar um bocadinho distante, neste sentido reflexivo, não é? Sobre o pensamento de uma determinada altura, determinada época, e pronto, e permite identificar roturas, não é? Roturas epistemológicas, neste momento, eram possíveis determinados enunciados na ciência, na filosofia, mas não eram possíveis outros, não é? Depois há uma rotura e passa a ser possível pensar outras coisas, é um bocado este tipo de saltos, não é? Estão a ver que ele está um pouco a tentar perceber, no fundo, os saltos que têm a ver com os modos de pensar, pronto, é um pouco isto, e a mim interessava-me no caso do, pronto, desculpem, estou sempre a tentar lá chegar, mas depois há esta questão que é, e ao mesmo tempo ele também tinha esta, associava precisamente à arte, as práticas artísticas, não é? Também há esta possibilidade de elas serem uma espécie de modo de exercício crítico sobre o próprio arquivo, ou seja, o próprio modo de pensamento dominante. Portanto, e então, portanto, e dá o exemplo, não é? Na altura ele estuda alguns, alguns, ele tem uma série de textos, não é? Portanto, tem estes textos mais teóricos e depois tem uma série de textos sobre autores e artistas, nomeadamente escritores e pintores, o Magritte, o Blanchot, o Raymond de Roussel, portanto, são tudo escritores, o Flaubert, portanto, são tudo escritores que de alguma forma se confrontam precisamente com estes sistemas dominantes de saber, por exemplo, o museu, a enciclopédia, mas ao mesmo tempo precisamente instauram um olhar que é um olhar de contra-arquivo, ok? As práticas artísticas aqui são simultaneamente uma forma de se confrontarem com estes grandes sistemas de pensamento, digamos, dominantes de uma determinada época, a enciclopédia é um modelo de pensamento do século XIX, não é? O museu é, no fundo, também a forma, não é? De organizar e de dar a ver as imagens numa determinada altura, não é? Pronto, e, portanto, estes autores confrontam-se com isto, mas precisamente na perspectiva dos criticar e, portanto, dão a ver também, por um lado, esta dimensão do saber dominante, mas também aquilo que nesse saber tem qualquer coisa de intolerante, de intolerável, de estupido até, que ele chama a betise de um determinado tempo. E, portanto, esta parte também me interessava bastante e, portanto, e o cinema aparecia aqui um bocadinho para mim com uma possibilidade de olhar para o arquivo do nosso tempo, que eu acho que é extraordinariamente configurado e determinado pelas, pronto, enfim, pelas tecnologias digitais e pelas tecnologias da informação, não é? No modo como, de algum modo, agora nos dão o poder a todos de sermos construtores desse arquivo, não é? Somos nós todos, na verdade, hoje que decidimos, de alguma maneira, enfim, podemos depois discutir isto, mas que decidimos o que é que integra ou não integra esse arquivo, não é? Que selecionamos o que pode lá entrar, o que pode ser dito, o que pode ser visto, de algum modo, pronto, enfim, estou, se calhar, a simplificar e a generalizar um pouco, mas é esta a ideia. E o cinema, para mim, aparecia precisamente como um elemento que faz parte desse, enfim, desse paradigma do saber contemporâneo, ou do pensamento contemporâneo, que ele chama uma episteme, que tem esta natureza audiovisual, digital, mas, claro, até já podemos dizer pós-linguística e pós-visual. E, ao mesmo tempo, ele faz parte, não é? Integra este grande arquivo, digamos, do presente, mas, ao mesmo tempo, pode ser uma ferramenta arqueológica, agora pegando na noção da arqueologia do Foucault, pode ser uma ferramenta arqueológica para olhar para esse arquivo, não é? E, no fundo, para introduzir aqui uma distância reflexiva e uma distância crítica sobre ele. Interessavam-me, de alguma maneira, estes gestos que, à semelhança da arqueologia, permitem instaurar esta dimensão reflexiva em relação a este arquivo do presente, digamos, que tem estas características digitais, altamente tecnológicas, não é? E, pronto, então, nesse sentido, apareceu um pouco esta minha relação teórica, digamos, embora, obviamente, motivada por gestos de cineastas, que, de algum modo, para mim, faziam um pouco este trabalho, e depois, no âmbito disto, surgiu a possibilidade, então, de fazer um programa chamado, intitulado, que acabou por se intitular o que é o arquivo, e que foi um ciclo bastante interessante, na verdade, e bastante ambicioso, proposto pela programadora da Videoteca Municipal de Lisboa, que é a Inês Chapeta Dias, e, portanto, é uma programadora que eu acho muito interessante, porque, na verdade, ela tenta sempre, não é, que os seus, que as suas iniciativas não sejam fechadas no interior da instituição, portanto, ela vai sempre convidar pessoas de fora, consoante quem é que ela acha que pode ajudá-la a pensar uma determinada questão, uma determinada problemática, a pensar, e aqui não é pensado teoricamente, é, obviamente, partindo, eventualmente, de questões que ela está a colocar, interpelar no terreno, depois, obviamente, artistas, enfim, e, pronto, e outras pessoas, obviamente, outros, podem ser filósofos, podem ser cineastas, pronto, enfim, no fundo, essa ideia de contactar com o máximo de pessoas possíveis, e, de algum modo, estabelecer também uma espécie de pequena comunidade no interior da própria tarefa de programação, para pensar e arriscar pensar certas coisas, não é, pronto. No caso, neste caso, então, em particular, ela, portanto, ela está no Arquivo Municipal de Lisboa, na Videoteca, sendo que a Videoteca é um arquivo interessante, porque é um arquivo que trabalha com imagens em vídeo, não é, chama-se Videoteca de Lisboa, mas que são imagens, na verdade, que não têm originais, não é, portanto, são cópias, são imagens, pronto, em vídeo, em vídeo, bem mais analógico e também digital, e, portanto, é, obviamente, um arquivo que não se coloca propriamente tanto questões de conservação e de preservação, não é, desses originais, mas coloca mais, coloca-se mais questões, precisamente, de seleção, não é, portanto, ou seja, de selecionar o que mostrar, como mostrar, que tipo de relações é que se podem estabelecer entre estas várias imagens que este arquivo dispõe, no fundo, os vários filmes e outros depósitos, não é, que podem não ser só filmes de cineastas, são muitas coisas que lá vão, filmes que estão também, muitas das vezes, filmes, há um arquivo também mais de filmes de família, etc., e, portanto, no fundo, pensar, não é, o que é que é esse arquivo, qual é a natureza dele, não é, e, portanto, e tinha, obviamente, também esta questão de uma ligação forte à questão do arquivo digital contemporâneo, nesse sentido, colocar questões já muito próximas dessa dimensão imaterial, não é, deste arquivo, pronto, e, nesse sentido, deste arquivo do presente, não é, interessante, não é, sobre como, como pensar, não é, como pensar o digital e o arquivo digital como um modo de revolucionar as práticas de arquivo, não é, as práticas de arquivo no seu sentido também mais tradicional, digamos, sendo que, precisamente, esta videoteca, pela sua natureza, já coloca algumas questões, ou antecipa algumas questões que, depois, o próprio arquivo digital, enfim, coloca de uma forma muito evidente. Pronto, e ela estava com vontade, isto para dizer que ela estava com vontade, então, de pensar e de refletir um bocadinho sobre isto, sobre a própria natureza do trabalho de um arquivo, de um arquivo com aquelas características, e, portanto, decidiu convidar-me a mim, por causa de conhecer esse meu trabalho de natureza mais teórica, enfim, e, ao mesmo tempo, também, eu e ela depois convidámos uma curadora independente, que é a Maria de Mar Fazenda, por ser alguém que estava mais no terreno, não é, mais em contato direto com alguns artistas, etc., para começarmos, então, a pensar um programa que, depois, decidiu que iria se esqueceria chamar o que é o arquivo, não tinha este nome desde o início, e que, pronto, foi organizada em torno de três eixos primários, ou seja, no fundo, começámos, obviamente, por um desenho conceptual, agora estava no sentido de pensar as linhas principais que nos interessavam, mas é muito engraçado que, depois, entre essa dimensão conceptual e, depois, aquilo que depois realizámos na prática, a distância foi muito grande, não é, obviamente, mantendo algumas das ideias iniciais, mas, depois, algumas acabaram por desaparecer, outras acabaram por se confundir umas nas outras, não é, pronto, e outras, enfim, usámos parcialmente, bom, mas, isto para dizer que, pronto, começámos por fazer essa estrutura, e era uma estrutura, então, em três linhas, uma linha, precisamente, mais epistemológica, que é um bocadinho ao encontro daquilo que eu gostava de escrever relativamente ao meu próprio trabalho teórico, nesse sentido de interrogar, quase ontologicamente, o que é que é um arquivo, o que é que é o arquivo, não é, pronto, e, nesse sentido, o que é que são os arquivos, pronto, depois, nessa, na relação que isso tem com uma dimensão mais da política dos próprios arquivos, no sentido, como eu estava a dizer, não é, do que é que se decide que fica dentro, do que é que se decide que fica fora, não é, como é que essas decisões acontecem, porque isso é, precisamente, aquilo que é, tradicionalmente, associado ao poder dos arquivos, não é, portanto, há, há mesmo essa ideia, não é, depois, também, que está muito associada, no presente, também, à, à crítica, por exemplo, de um certo poder de alguns estados, não é, sobre as imagens que têm de, na sua posse, não é, de determinadas populações, etc., porque, precisamente, o arquivo é isso, é decidir, num determinado momento, o que é que, a quem é que se dá visibilidade, a quem é que se dá voz, não é, pronto, tem todas estas decisões, não é, do que é que se guarda, do que é que se esquece, do que é que se, eventualmente, volta à invisibilidade, não é, pronto, e, nesse sentido, há aqui, também, uma dimensão de poder, não é, dos arquivos, não é, muito forte. E, portanto, havia esta, esta dimensão um pouco epistemológica, como eu estava a dizer, e, depois, uma, uma outra, não é, mais ligada à própria questão da, da imagem em arquivo, não é, como, como, como depósito, por um lado, não é, imagem que guarda os traços de qualquer coisa e, ao mesmo tempo, também, também é, ah, um lugar de, ah, de, ela própria, não é, pode ser um exercício crítico, como eu estava a dizer, ou seja, a própria imagem pode ser uma forma, não é, de trabalhar criticamente sobre as outras imagens e, e, portanto, enfim, ser, ah, ser posta ao serviço da crítica, ah, tanto o arquivo, não é, como, como gesto crítico, ah, e, depois, ah, uma outra, ainda mais ligada às políticas de arquivo, não é, e, portanto, às instituições arquivísticas e, também, ao novo papel dos arquivos na relação, precisamente, com esse arquivo digital, quase como se, por um lado, não é, essas instituições foram obrigadas, não é, a rever, não é, os seus, ah, os seus modos, não é, de trabalho, por causa da presença do digital, mas, ao mesmo tempo, retrospectivamente, acabam por poder ter um papel interessante no modo como fazem com que esses documentos deste arquivo do presente, não é, que nós estamos todos sempre a produzir, que tem quase um caráter menos de, ah, ou seja, não sei se estão a acompanhar o que eu estou a dizer, não é, mas, na verdade, nós todos agora contribuímos diariamente, não é, fabricamos imagens, depositamos sons, textos, não é, que muitas das vezes não, na verdade, nós não os fabricamos no sentido de eles virem constituir uma memória ou uma, ou deixar um traço, muitas das vezes eles acham imediatamente apagados, não é, eles têm só esta dimensão de serem, pronto, imediatos para ser transmitidos, não é, e às vezes são, eventualmente, logo apagados, não é, mas, portanto, nós estamos aqui um bocadinho a lidar com este arquivo, que é um arquivo imaterial, é um arquivo imediato, não é, que tem uma dimensão também espacial e temporal muito particular e que põe em causa, obviamente, todo o modo de pensar dos arquivos anteriores, não é, por outro lado, há aqui uma espécie de, é isso, dimensão quase potencialmente infinita que obriga a repensar o que é que daqui se guarda, não é, como é que se seleciona este arquivo, como é que se para este arquivo, como é que se interrompe, não é, este fluxo, portanto, decidir o que é que se guarda aqui. E os arquivos tradicionais, paradoxalmente, não é, paradoxalmente, mas, na verdade, depois, retroativamente, podem ter um papel importante aqui, não é, no sentido de voltar, aqui, voltando a pegar no Foucault, há pouco, não é, voltar um bocadinho a produzir, tornar estes documentos em monumentos, não é, no fundo, interromper o fluxo e selecionar e dizer, vamos guardar isto, não é, vamos guardar isto, vamos guardar isto, e pronto, e de repente, há aqui um, novamente, não é uma espécie de, não é propriamente de recuperação, mas de reavivar, não é, o interesse dos arquivos tradicionais, ou dar-lhes um novo fogo. Bom, então, tínhamos estas três linhas, não é, pronto, e depois, na verdade, isto acabou por se declinar, e depois posso, se calhar, me interromper, e se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, mas só dizer que isto depois acabou por se declinar em três laboratórios, que foram o primeiro chamado, precisamente, Art Arquivo, que teve lugar na Fundação Carlos de Gulbenkian, e em que, depois eu posso falar um bocadinho da estrutura, como é que ele foi organizado, e qual é que era, no fundo, o seu propósito, e depois um outro chamado Cinema Arquivo, que quis lidar aí mais diretamente com as imagens do cinema, e pronto, e que foi na Cinemateca Portuguesa, e depois um último, assim, talvez mais inesperado, mas bastante interessante, na verdade, e um bocadinho desviado, se calhar, desta estrutura mais inicial do que eu estava a falar, que foi, precisamente, o laboratório Cidade Arquivo, que depois nós chamámos de Espaço Expectante, pronto, e que foi, e que teve lugar na Biblioteca de Marvila, em Lisboa, portanto, no bairro de Marvila, que é um bairro com características muito particulares, e pronto, e onde faz sentido colocar essas, a questão do arquivo, na verdade, pronto, precisamente, também em relação ao que eu estava a dizer, não é, do que é que se inscreve e do que é que não se inscreve numa cidade, não é, pronto, percebendo que é uma zona da cidade que tem uma história muito interessante, não é, de bairros sociais, uma história operária também, não é, que às vezes consegue reconhecer e encontrar alguns extratos, não é, do espaço, do território, mas onde muitas vezes esses traços também já, às vezes esses traços não foram guardados, por exemplo, os bairros sociais, há muito poucos testemunhos disso, não é, dos bairros sociais, que depois foram, obviamente, pronto, que deram lugar a, dos bairros sociais, não dos bairros sociais, bairros sociais depois houveram alguns que acabaram por abrigar algumas das pessoas que viviam em bairros muito precários, não é, que na altura Lisboa chamava os bairros das barracas, é isso, e havia vários ali na zona de Marvila, e depois algumas dessas pessoas foram realojadas em vários desses bairros, depois construídos inclusive por arquitetos, etc., mas também há todo esse pensamento, não é, do território aí, na relação com uma certa ideia de cidade e de comunidade. Agora, por acaso, ia aproveitar mesmo que tinha referido essa questão do bairro e de pensar também, de certa forma, ao território, porque, pronto, uma das questões também que tínhamos em relação ao arquivo, é que quando estamos a trabalhar com arquivo e a documentar algo, seja através de um filme ou de um projeto artístico, estamos, de certa forma, também a fazer parte da construção de uma memória coletiva, e eu ia perguntar à Susana se pode o cinema documental, por exemplo, ter uma responsabilidade cívica? Quer dizer, o cinema documental, enfim, não sei até que ponto é que há sempre uma ligação muito forte entre os gestos artísticos, os gestos estéticos e a dimensão política, e eu acho que isso tem a ver com o que eu estava a dizer, precisamente com as decisões daquilo que também se decide mostrar ou não e como é que se mostra, portanto, ou seja, no sentido do próprio modo como se decide filmar uma certa realidade, e nesse sentido até pela maneira como os gestos artísticos são formas também de resistir a uma certa formatação das imagens que nos rodeiam, e então conseguem ser modos alternativos de pensar as imagens, e nesse sentido também de pensar aquilo que elas documentam, não é, pronto. Mas eu diria que a questão do documentário, para mim, é muito inseparável, se há uma responsabilidade, enfim, cívica, chamar-lhe a política, não é, ela tem muito a ver também com esta decisão do que é que inclui, do que é que exclui, não é, do modo como no interior de uma certa estética das imagens, não é, se decide também a distribuição daqueles a quem se dá voz ou a quem não se dá voz, pronto, um pouco, isto, um bocadinho, indo buscar um bocadinho ideias de um filósofo também que pensou estas questões, que é o Jacques Rancière. Portanto, enfim, nesse sentido, diria que sim, que tem, obviamente, uma responsabilidade política, mais do que se calhar cívica. Porque, pronto, é... Mas por estas razões. Sim, 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 exato. Não porque tenha que se fazer porta-estandarte de causas ou de... não é, ou de ideais, ou que tenha que tomar determinado partido, não é, acho que tem que se posicionar, se calhar, sim, mas isso passa também por uma relação à imagem, não é, acho que tipo de opções, que tipo de imagem, quer dizer, é que se decide mostrar. Ok, sim, pronto, aqui também, fazendo aqui uma ponte para a questão da gestão cultural e também um bocadinho no âmbito do mestrado, no meu caso, eu estou a desenvolver um projeto fotográfico de comunidade, como lhe tinha dito há pouco, nesta unidade curricular de gestão de projeto, e o meu objetivo é fazer, junto do Conselho da Lourinha, da região de onde eu sou, focar nas narrativas dos habitantes desse território, nos seus artefatos, e poder construir um projeto fotográfico, recolhendo esse arquivo e essas histórias dos habitantes. E vou ser eu também, dessa forma, aquilo que falava há pouco, de eu próprio vou fazer também uma seleção e vou construir o arquivo e vou ser a voz desse arquivo. E o que eu queria perguntar é se, quando nós nos focamos em projetos artísticos, em arquivo mais pessoal, se para a sua montagem, estes projetos artísticos, quais é que devem ser os critérios de pesquisa e de seleção, para que eu possa encontrar um equilíbrio entre o trabalho que estou a desenvolver e as pessoas, e quem eu vou abordar e a forma como vou abordar. Estás a dizer, deixe-me só ver se percebi bem, tu estás a dizer que o teu projeto, no fundo, é construir um arquivo para o futuro, de alguma maneira? Sim, mas fazê-lo como resultado final, ter uma publicação, um livro, e também fazer uma exposição, mas sim no âmbito de fotografia, fazer um projeto fotográfico em que eu vou recolher durante algum período de tempo essas demórias e fazer esse registro fotográfico e depois poder fazer uma coletânea num livro, numa publicação. E eu queria, pronto, saber quais é que são os critérios, se calhar, dessa seleção ou dessa pesquisa. Mas estás a dizer, portanto, no fundo vais falar que vais ter com as pessoas, é isso? Sim, sim, sim. E vais querer ouvi-las, por um lado? Sim, ouvi-las, sim. E depois... Fazer-lhes perguntas sobre a região, sobre o passado arqueológico da região. Ok. E depois juntar, montar o meu projeto com base nessa recolha. E depois vais fotografá-las também? Sim, sim, sim. As pessoas, os artefactos que sejam relacionados com essas histórias que vou ouvir, sim. Pode haver aqui muitas, não é? É assim uma pergunta bem difícil essa. Porque eu tenho muitos poucos elementos, não é? No fundo, para... Ou seja, se calhar teríamos que ter, assim, alguns encontros, não é? Para eu perceber melhor também o que é que tu estás, de facto, a tentar pensar aí. Mas, portanto, se eu não tenho, assim, nenhuma solução. Sim, eu estou a pensar também um bocadinho, por exemplo, não sei se é muito arriscado fazer esta relação agora. Mas, por exemplo, a Agnes Varda faz isso também no documentário. Eu pergunto às pessoas diretamente. Eu estou a pensar no documentário do Degior Hot Types. Ah, os Degior Hot Types. Não sei se estou a dizer bem. Pergunta mesmo às pessoas como é que as pessoas estão ali, o que é que as pessoas fizeram para estar ali e faz a montagem do documentário com base nessas perguntas e nessa abordagem. E eu, se calhar, também, de certa forma, quero perceber como é que posso fazer essa montagem mesmo no meu projeto fotográfico. Sim. Pois, o Agnes Varda é um exemplo bastante interessante. Não estava... Mas tu vais filmar ou vais só fotografar? Porque eu estou a pensar em fotografia e também fazer a captação de som. Ok. Sim. Não sei muito bem sobre o filme. Não sei muito bem ainda se vou fazê-lo. Mas sim, captação de som também no momento inicial, em género da entrevista. Pois, por exemplo, no caso dela tinha essa dimensão muito interessante, não é? Que ela ia filmar a rua. É um filme que, ao mesmo tempo, é, obviamente, um documentário sobre aquelas pessoas e aquelas vidas, não é? Ao mesmo tempo, com uma preocupação de integrar um pouco a memória também delas, não é? As comunidades de onde vêm. Mas, ao mesmo tempo, observar os gestos diários, não é? Daquelas figuras naquela rua que é a rua dela. E, portanto, simultaneamente é assim um olhar que está muito marcado pelas suas próprias idiosincracias, não é? Não seja, é Agnes Varda, é só os seus comerciantes. Ela, no fundo, há ali uma vontade de os retratar e de retratar aqueles gestos quotidianos, não é? Também é essa ideia das vidas quaisquer, não é? Das vidas de todos os dias, que, na verdade, naquela altura, no documentário, não era assim tão comum, não é? Portanto, tem essa coisa de um pouco, não propriamente revolucionária, mas tem qualquer coisa de um gesto novo, não é? Trazer, precisamente, à visibilidade aquelas pessoas, enfim, que têm vidas supostamente banais, que não têm aquela dignidade que, às vezes, têm os grandes assuntos, não é? E trazer isso para dentro do cinema, não é? Era uma coisa que estava a começar a acontecer, ou começou a acontecer com mais ênfase. Nessa altura, também, pronto, não só começou antes, não é? Com cineastas como o Jean Rusch, não é? Que levaram a câmara para a rua pela primeira vez, não é? Porque era possível também, antes eram câmaras muito pesadas, passaram-se mais leves. E, pronto, essa ideia de ir ter com... E também guardar, guardar esses gestos, não é? Que, na verdade, eram gestos que antes do cinema não deixavam quase traço, não é? Enfim, a pintura, pouquinho, mas quase não havia traço disso, não é? É o cinema que traz essa democracia, no fundo, traz para a imagem essa dimensão democrática, não é? Todos estão ao mesmo nível, não há uma... Não há os nobres, nem os... Deixou de haver, não é? Assim, um nivelamento muito interessante, pronto. E o cinema, nessa altura, acentua isso ainda mais, não é? Pronto, e a Inhas Varda faz isso nesse filme de uma forma muito, não sei, muito comovente, não é? Assim, um filme muito comovente na maneira como ela filma essas pessoas e como há ali uma relação amorosa com aqueles gestos, com aquelas vidas, não é? Ao mesmo tempo que ela é super discreta, não é? Pronto, mas tem uma coisa interessante que eu estava a pensar que talvez pudesse... Não sei, estava a pensar que podia ser interessante tu também trazer-te um bocadinho para dentro desse trabalho, não é? Acho que é uma coisa que o filme... Que torna o filme muito atraente é também essa... Nós sentirmos que não é um olhar neutro, é um olhar participativo, não é? Não é uma espécie de câmara meramente observacional, que finge que não está lá. Não, ela afirma-se, não é? E manifesta a sua presença ativamente e de uma forma muito comprometida, não é? E pronto, e acho que isso é muito bonito, não é? Pronto, não sei, estava aqui... Não faço muito bem ideia do que te dizer. Então, estava aqui agora a pegar na tua deixa da Inhas Varda, que é um filme que eu gosto muito, na verdade. Falando, seguindo aqui pelo cinema documental, Gostaria-lhe de perguntar quais é que são as referências para melhor refletir acerca do arquivo histórico e vernacular. Que filmes é que podemos assistir, que são referenciais? Do arquivo histórico? Bom, enfim, também é mais uma vez assim, essas perguntas são bem difíceis as vossas. Quando diz arquivo histórico, porque o arquivo histórico não é verdade, pode ser entendido de uma forma muito abrangente. Sim, sim, sim. No entanto, aqui mais ligados, se calhar, à questão do arquivo digital e audiovisual, se só existe... Eu não faço ideia se existe ou não, daí a pergunta. Se existem, então, cinema documental acerca desses assuntos, do arquivo... No arquivo audiovisual, sim, digital, que é mais do seu... Há um cineasta que eu gosto particularmente e que trabalho bastante nesta questão, que é um cineasta que é o Arun Farocchi, na verdade, porque, na verdade, é uma espécie de aplicação, não é bem aplicação, porque é muito redutor, na verdade, mas onde há aqui... De alguma maneira, eu acho que ele está em diálogo, de facto, com o Foucault, explícito, na verdade, às vezes, e está a fazer aquilo que o Foucault fez, em termos, não é, de... Enfim, de uma história do... Das condições do pensamento, não é, digamos, para o discurso, e ele está a fazer isso para as imagens, a partir das próprias imagens. Lá está o cinema, a ser uma maneira de refletir, não é, sobre as condições de visibilidade e também de discursivas da nossa época. Mas já olhando para uma espécie de sítio que é, como eu estava a dizer, pós-discurso, pós-linguístico e pós-visual, no fundo, que lida um bocadinho com esta dimensão algorítmica deste arquivo, não é, pronto. Onde é preciso confrontar-me-nos, acho eu, com esta dimensão, não é, de imagens que já não... que no fundo têm um lado operatório, não é, e operacional, e já não são propriamente imagens que visam propriamente a visão. Mas visam, muitas das vezes, não é, já induzir ações, produzir determinados efeitos também em nós, não é, de alguma maneira, condicionar de alguma maneira os nossos gestos e produzir também saber sobre nós próprios, não é, são imagens que acumulam saber sobre nós próprios, não é, e que podem agir sobre os nossos gestos também por causa disso. eles chamam isto, não é, imagens operacionais ou operativas, não é, pronto, que têm esta função, que já não têm esta função de representar, digamos, mas de dirigir uma determinada operação, ok. Pronto, e isto são imagens de muitos arquivos possíveis, não é, por exemplo, todas as imagens têm a ver com as tecnologias de vigilância, que estão, permitem controlar determinados processos, permitem observar como é que os consumidores se deslocam num determinado supermercado e o que é que consomem, portanto, e produzem dados muito concretos sobre nós, e portanto, então, têm efetivamente este tipo de propósito, que é, como eu estava a dizer, já não um propósito de representação, é aquele que nós normalmente adicemos às imagens, não é, as imagens, pronto, e ele analisa, no fundo, este tipo de arquivos, ou seja, o arquivo e este tipo de arquivos, não é, pronto, é muito interessante nesse sentido, é o Arun Faró que é um cineasta, quer dizer, ele já morreu, mas os filmes deles continuam a dialogar claramente com o nosso presente, não é, pronto, filmou mais ou menos até 2014, 2015, e, pronto, e são filmes com este tipo de, pronto, os arquivos também das imagens da guerra, por exemplo, não é, das câmaras, daquelas câmaras que iam com os mísseis, não é, pronto, e controlavam precisamente a eficácia ou não, não é, se eles chegavam ao sítio que deviam chegar, portanto, todo este tipo de arquivos, não é, que normalmente são apagados, não é, mas que fazem parte, não é, das condições, precisamente, de possibilidade, não é, do nosso mundo contemporâneo e das nossas vidas, interessam-lhe, é um pouco aí aquele que ele situou ao seu ponto de vista, lá está, na estrutura do arquivo, não é, pronto, nesta, na existência do próprio arquivo e não nos conteúdos, não é, lá está, é um bocado nesse sentido, é muito idêntico ao trabalho do Foucault, mas deslocando-o, obviamente, para o plano das imagens, com as, e com o trabalho sobre as próprias imagens, usando o próprio cinema, neste caso, para mostrar isto, não é, este lado de crítica também estava a falar. Em relação ao que o João falou anteriormente do projeto dele, no meu projeto eu estou a trabalhar numa fanzine de crítica de arte, já que, por exemplo, o que eu reparei é que existe a crítica de arte, em Portugal, claro, mas é muito setorial, é dividido por práticas artísticas, e eu, então, eu queria elaborar uma, numa plataforma, eu, neste caso, escolhi a fanzine, para abordar várias práticas artísticas, no entanto, eu vou dar mais destaque, neste caso, a cinema, por questões pessoais, e gostava de perguntar à Susana, como é que eu posso chegar a um público, como é que eu posso chegar ao público, a criticar algo, sem que a minha opinião pessoal, sobre o objeto que estou a criticar, seja notado, ou seja, eu quero, ao criticar um objeto, sem esse objeto ser reduzido à minha opinião pessoal, se é possível, se quer. Em princípio, é essa distinção, não é? Entre a crítica, ou seja, dentro da crítica cinematográfica, agora, só porque estavas a falar da crítica de arte, mas estavas a singularizá-la e a puxá-la um bocadinho no cinema, a crítica cinematográfica tem diferentes gradações, claro, há aquela crítica, se calhar, que vai mais ao encontro de um olhar, de uma dimensão valorativa das obras, no fundo para condicionar também um bocadinho o próprio público leitor, a ir ver esta ou aquela obra, às vezes eventualmente com uma certa agenda. Sim, só para contexto, desculpe, só para contexto, o público-alvo deste projeto é um público jovem, que ou já estudou até há bem pouco tempo no ensino superior, ou ainda estuda, e está normalmente familiarizado com o que está a acontecer na crítica, ou no panorama cultural. Quer dizer, eu acho que é um equilíbrio que tem que existir, se calhar, entre um lado mais de um certo juízo estético, porque a partir disso, mas esse juízo estético não tem necessariamente que ser uma opinião pessoal, no fundo acho que o olhar sobre um filme tem que conseguir abrir leituras sobre esse filme, no fundo estender o filme para lá de si próprio, e sobretudo surpreender aquele que está a ler com uma perspectiva sobre o filme, se calhar que ele próprio não tinha encontrado, que ele próprio não tinha reconhecido, no fundo esta ideia de que os filmes também são os objetos que os prolongam, os textos que se escrevem sobre ele, o que se diz sobre ele, o que se pensa sobre eles, e que são tanto mais interessantes supostamente, quanto mais despoletam olhares e interpretações diferentes e diversas, e nesse sentido eu diria que uma boa crítica, no fundo revela-nos isto no objeto, revela-nos esta dimensão inesperada, de cada novo olhar sobre aquele objeto, e faz-nos descobrir coisas que não estávamos à espera de encontrar. Depois, acho que tem que ter também eventualmente, se quiseres que seja uma coisa um bocadinho mais aprofundada, também uma certa capacidade de análise, de descrição do que lá está, e revelar nesse sentido que é um conhecedor do sítio, onde aquele filme, do território, onde aquele filme se posiciona, no fundo, do diálogo que ele tenta estabelecer com uma certa história do cinema, ou não? E portanto, acho que isso tem que estar tudo... Quer dizer, é bom que possa estar presente, não precisa estar explicitamente presente, mas diria que isto são elementos que podem ajudar a fazer um bom texto, não sei se uma boa crítica sobre um filme. Obrigado. Não sei se ainda temos tempo para uma última questão, não sei quanto tempo é que nós estamos... Ainda temos? Ok. Ao bocadinho falámos, passou breve pelas estruturas, mencionou a biblioteca, das estruturas de arquivo, eu queria questionar acerca das estruturas existentes, hoje em dia, no setor cultural, que tornam esse acesso ao arquivo mais democrático, mais acessível. Quais é que são essas que tornam mais acessível? Eu não sou assim, ou seja, eu estava a falar do meu encontro com o arquivo, que é um encontro, tem a ver com este interesse teórico, e tem a ver com esta experiência em particular com a biblioteca, e com algum conhecimento também do que é que se passa, mas é uma de certa distância, enfim, da Cinemateca, e do modo como há um diálogo, no caso da Cinemateca, entre o seu arquivo e a programação, portanto este lado, um arquivo neste hoje, obviamente é um sítio que guarda, conserva, mas também mostra, e pensa como mostra, ou seja, como traz a visibilidade do seu acervo. E, portanto, há obviamente uma série de questões que têm a ver com a programação, como neste caso, com a programação das imagens em movimento, e, portanto, eu posso falar sobretudo dessa experiência com a biblioteca, porque acho que é uma experiência interessante, esta ideia de pensar a cada vez novas formas de mostrar aquelas imagens daquele arquivo, e eu acho que a Inês de São Paulo faz isso bastante bem, muito bem, no sentido, como eu estava a dizer, desta vontade de cruzar outros olhares que não só o dela sobre o sítio onde está a trabalhar, e, portanto, dialogar imenso com o exterior, trazer pessoas de fora, e ao mesmo tipo, multiplicar iniciativas no interior do próprio arquivo, que obrigam o arquivo de facto a confrontar-se com o exterior, não ficar ali fechado, à espera que as pessoas vão ter com ele, e que vão lá ver os filmes, não, no fundo, é precisamente levar o arquivo para fora, e para fora do próprio espaço institucional da biblioteca, portanto, neste sentido, por exemplo, estes ciclos fizeram com que, de alguma maneira, houvesse uma reflexão que interessavam à videoteca, claramente, e ao tipo de imagens que lá são, enfim, guardadas, porque, como estava a dizer, não são originais, mas, pronto, que apunham, no fundo, em diálogo, não é, também com outras instituições, museus, cinemateca, bom, e depois, através, neste caso, de questões reflexivas, não é, obviamente, também, todos estes laboratórios mobilizavam sempre, não é, práticas artísticas, portanto, artistas que, de alguma maneira, estabeleciam também ligações às questões que estavam a ser colocadas, e depois, por outro lado, também, algumas iniciativas, não é, onde são as próprias imagens do arquivo, que são, que são elas colocadas como um desafio, não é, e, pronto, onde, por exemplo, não é, há algumas programações da videoteca que têm a ver com propor artistas, cineastas, etc., que utilizem algumas imagens do arquivo para repor novos filmes, por exemplo, não é, portanto, trabalhar com o acervo para, através daquelas imagens, reescrever, de algum modo, o que lá está, num certo sentido, também, algumas iniciativas de programação, não é, da própria, a própria videoteca que passam por, enfim, vários realizadores teóricos, irem à videoteca comentar, não é, determinado filme português, por exemplo, não é, portanto, no fundo também este lado que entra, que tal que dialoga com, por exemplo, com a cidade de Lisboa, ou, enfim, também depois pensar, não é, o próprio sítio onde o arquivo está, as imagens que preservam, não é, muitas delas do cinema português, que dialogou imenso com a própria cidade de Lisboa, portanto, estou a dar exemplos, não é, de formas interessantes, não é, de pôr um arquivo, tornar um arquivo vivo, não é, pronto, e, é isso, pronto, eu estava a me lembrar, enfim, é um bocadinho esta, é um bocadinho esta, a minha experiência, mas pronto, acho que foi um pouco ao encontro do que estavas a perguntar, e também não, pronto, não quero estar a extravasar muito para dar a minha experiência, porque não me parece muito que faça muito sentido, não é, mas pronto, acho que é um sítio interessante, porque não é que seja um grande arquivo, porque não é, mas, no sentido que não é um arquivo, não é, como o da Cinemateca Portuguesa, ou, mas acho que tem uma enorme vitalidade por causa desta questão precisamente do pensar como se podem mostrar aquelas imagens, não é, e pensar isso de uma forma muito ativa, e isso acho que é muito interessante. Obrigado, não sei se há questões do público, se alguém quer perguntar alguma coisa. Ok, sendo assim, resta-me agradecer a Susana por ter aceito o nosso convite. Obrigada, espero que tenha servido para alguma coisa este diálogo. Sim, sim, foi um gosto falar consigo, muito obrigado. Um gosto também às vossas perguntas e o convite. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto